Vamos falar de uma coisa que a Tati adora. Meu momento mais... Aquele desconhecido, né? Quem olha assim pra essa cara... É, fala, não, é fofoqueira. Ela é fofoqueira, sim. Para de me entregar, Totó. Tá bom. Quem tá aqui é a Maristela Verdam. Ela é a nossa fofoqueira hoje. Olá! De plantão. Tudo beleza? Tudo jóia. Bom dia, Tati. Bom dia, Totó. Bom dia, pessoal. Tá de olho em todos os acontecimentos aí. Sempre conectado, né? Sempre conectado. A gente tem que estar ali, ó. Com fim de atualizado. Exatamente. Fim de atualizado. Muito bem. Muito bem. Qual que é a primeirinha de hoje? Vamos falar da Maíra Card, né? Acho que o povo já tá cansado de ouvir nessa polêmica dela, mas o Arthur... Mas é isso. Ela postou, ela disse, né? Que não descarta a possibilidade de reatar o casamento deles. Porque ela não gosta de ir pra cima, né? Que cai na testa. É o famoso ditado. Então, fica aí. Uns adoram, outros não gostam. Porque muitas pessoas na rede social ficou meio assim com ele, né? Só que ela também relatou que ele se converteu. Então, é... Virou evangélico? Ah, virou evangélico. Sério? Mari, pra quem tá pegando o bonde andando, atualiza primeiro o que foi o caso. O que é o babado que gerou esse babado que você tá contando? Aconteceu da seguinte forma. Eles tinham um relacionamento, que ela não estava sendo feliz, porque eles brigavam muito. Aí ela postou um vídeo nas redes sociais, falando que ela foi maltratada, que ele não fez papel de homem, que ele era um cafajeste. Que era vítima de um relacionamento abusivo. Exatamente. Vítima de um relacionamento abusivo. E isso, ela postou tantas coisas que quem era fã dela, quem é fã dela, sentiu, né? Ficou, assim, chateado com ele. Várias pessoas foram muito chateadas com ele. E agora, depois de tudo isso que ele fez com ela, que ela diz... Ela não descarta a possibilidade. Ela não descarta essa possibilidade. Ah, legal. Nossa, aí os fãs vão ficar todos irados. É, é um casamento, né? Tomara que reponha isso, né? Mas tem essas coisinhas, né? É pesadinho. Quem que é o próximo da lista aí? O próximo é o Neninho. O próximo. A próxima, na verdade. Dá uma limpadinha antes. A próxima é a Joelma. Ela tem contraído o novo coronavírus, né? E ela está em fase ainda de recuperação. E agora, ela diz que ainda está nas sequelas, né? Ela sofreu mais de 70 dias aí. Diz que o corpo estava inchado. Mas eu acredito que ela vai sair dessa. Eu sou suspeita para falar dela, porque eu adoro ela. Sempre gostei. Mas, assim, eu acho que ela vai sair dessa, sim. Ela é muito batalhadora, muito guerreira. Eu vi uma entrevista, ela estava reclamando do peitão. Sim, ela ficou muito inchada. Ela ficou muito inchada com o coronavírus. E aí, ela estava falando que vai sair dessa. E a gente torce por ela. Com certeza. Tanta torcida. Com certeza. Quem que é a próxima? A próxima... Deixa eu só confirmar aqui. Espera que deu branco. Deu branco, gente. É que tem tanta fofoca, tanta coisa, né? É esse mundo, eu vou te dizer, viu? É esse povo. A próxima é a Bebeta, gente. É a próxima e a Claudinha. Mas elas não são obrigadas, não? Então, a gente já teve várias notícias, assim, né? Vários comentários sobre isso, mas não. Sandy e Vanessa Camargo. Exatamente. Eliana, Angélica. É isso, isso mesmo. E aí, a Ivete lançou uma nova música, né? E a Claudinha fez um vídeo maravilhoso com a filhinha dela. E postou no feed. Mas eu acho isso muito bacana, muito elegante da parte delas. Porque, assim, a gente não sabe se é verdade, se elas brigaram, se já tiveram, né? Uma rixa, como se fala. Mas eu acho isso muito bacana. Elas são do mesmo ramo musical. E eu acho que uma complementa a outra, né? É verdade. Acho que o público gosta das duas, a maioria. Então, eu achei muito bacana nessa parte. É, uma baita bobagem, né? É, essa coisa que fica... Gerar essa rixa, né? Isso, às vezes, parece que é até um complô, né? Nem existe essa rixa entre elas. E aí, fica fomentando de que há... Só pra gerar esse burburinho, né? Semana passada, até rolou uma foto da Xuxa, da Eliana... Com a Angélica. Eu achei muito legal isso. Nossa, uma foto lindíssima, né? E era uma... Nossa! Diziam que nenhuma podia se ver com a outra, né? Naquela coisa toda. Pois é, rolou junto até um vídeo, né? Que foi o bastidor dessa foto. Elas todas se divertindo, dando risadas e conversando, né? E aí, até o Hugo Gloss postou falando e diziam que elas não se davam bem, né? Ah, isso é muito bacana, né, gente? Muito joia. Eu acho que isso é maravilhoso pra sociedade em si, né? Tem muita gente que tem muita maldade. Às vezes, elas nem tinham uma rixa. Às vezes, elas nem eram brigadas. Então, eu acho isso muito bacana. Pra fechar... Por último, não menos importante... Claro. MC Mirella tá chocada. Tá chocada porque descobriu que... Eu acho que ela tem uma semelhança com o Juninho aqui, assim. Mas tudo bem. Eu ia falar, eu é que tô chocada. Olha os filhos. Que filhos é isso? Grau parentesco aí com o Juninho. Mas ela tá chocada que... Antes de entrar na fazenda, ela ficou num quarto, né? E ela descobriu que esse quarto tinha câmeras. E ela fez altos vídeos pornográficos. Ela mesma fala, né? Tô chocada porque a maioria dos meus vídeos pornôs eu fiz lá. E ela não sabia que tinha essa câmera. Meu Deus. Então... É meio estranho isso não saber, né? Eu acho que tava nas letras pequenininhas do contrato. E ela passou despercebida. É, foi meio estranho, viu? Então é isso. Tchau. Tchau.